Olá meus queridos Disney Ops de Gareão e Espeça de Estanuda Quero reforçar o convite que dia 2 de outubro, este sábado A partir das 9 horas da manhã na Praça Mestre do Rio Acontecerá a grande motocicleta que o motoclubo Guaraje do Salto está realizado Tudo isso em prol da democracia Se eu fosse você eu não perderia Pega tua moto, adquira essa linda blusa Ou então leva um quilo de alimento e participa Do sorteio de uma moto 53 Dia 2 de outubro, a partir das 9 horas Não perdem na Praça Mestre do Rio Grande motocicleta Eu vou, se você não perder Até sábado Abraço, tchau